Fala pessoal, hoje na Epic Games dia 3, tem o Cave Story Gratuito, e na próxima semana vai ter, Pilares of Eternity, Definitive Edition E Tyrone Gold Edition Dia 10, daqui uma semana Bom, não tem foto, triste Triste, triste, triste Pelo menos a gente poderia ter uma noção Mas tá bom Né Em breve Paradox É, parece legal Vamos ver esse aqui Legal Bom, mas tem esses jogos, só que também tem outros jogos aqui mais pra baixo Daí varia se cada um quer ou não Na dúvida, joga Joga Se gostar tá bom Se não gostar, pelo menos jogou Sempre dê uma olhada Afinal é melhor Jogar e tentar do que não tentar Vamos ver Mas espero que gostem, valeu Falou Obrigado Tchau Tchau Tchau